Em frente ao Palácio Piratiniu, o governador Eduardo Leite recebeu um chasque, palavra gaúcha que significa recado ou mensagem dos cavaleiros da 20ª Cavalgada Cultural da Costa Doce. Estou muito orgulhoso de poder estar, depois de tê-los recebido como prefeito de Pelotas, agora poder recebê-los como governador no início desta cavalgada cultural que valoriza a nossa tradição, que destaca os nossos valores enquanto povo e torna mais evidente aos olhos de todos a nossa identidade cultural, a nossa identidade enquanto povo. Com saída na cidade de Barra do Ribeiro nesta quinta-feira, os integrantes do movimento realizarão os antigos Caminhos Farroupilhas e de Tropeiros à beira da Lagoa dos Patos. Os cavaleiros irão percorrer cerca de 300 quilômetros até Pelotas, que é o destino final, passando por nove cidades. Em cada uma delas, o objetivo principal é promover a integração do homem do campo e da cidade. E esses 300 quilômetros dentro das propriedades rurais, observando como se trabalha na agricultura, como se trabalha na pecuária, a natureza, observando a riqueza da flora, da fauna, tudo isso valoriza o que se faz. E também nos faz relembrar e voltar ao tempo dos nossos antepassados, que nos legaram esse Rio Grande do Sul de tanta beleza, de tanta cultura, o que muito nos honra. Entre os participantes da cavalgada está o Bernardo, de apenas nove anos. Eu fui viajar, daí tinha um cavalo, aí daí eu comecei a andar, daí eu fui treinando, treinando, daí eu comecei a aprender, daí agora eu estou aqui. O Renato participa da cavalgada de um jeito diferente. Ele vai a pé. Como a gente, no caso eu, a pé, não tinha nem ideia de como é que isso ia funcionar. E aí começou a curiosidade de um dia tentar fazer, porque eu achava importante essa ideia de, numa semana, conhecer todo o litoral. E tive a oportunidade, aí consegui fazer uma vez, aí gostei e agora esse ano vai fazer dez anos consecutivos que eu faço a cavalgada do mar. A do mar. Essa aqui seria a terceira. A chegada em Pelotas está prevista para o dia 27 de janeiro. Isso precisa serướng. Responsorial do Smallville. É o que foi precisar. Sim. ship scene συνm aslında, chegando em Melbourne. Sangue ceram